Olá, mais um Conexão Fera Geo, começando com a energia lá em cima. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O programa de hoje está simplesmente imperdível. Vamos mostrar como foi o primeiro aulão especial de preparação para o Enem que o colégio realizou no último fim de semana. A expectativa dos estudantes estava a mil e eles contaram pra gente o que esperam desses encontros. Confira. De olho em mais uma edição do Enem, os alunos do Ensino Médio do Fera Geo participaram do primeiro aulão do ano de preparação para o exame. O sábado foi de descontração e muito estudo. Eles chegaram cedo ao colégio e lotaram o auditório. Para animar, os estudantes foram recepcionados ao som de muita música. O professor Roberto embalou as canções e o clima ficou ainda mais leve. Música Música Alguns aproveitaram o momento e subiram ao palco para cantar. Música A estudante Gabriela está no terceiro ano do Ensino Médio e, a partir de agora, o ritmo de estudos vai ficar cada vez mais acelerado. Para ela, o método diferente de aprender e revisar os conteúdos nos aulões vai fazer toda a diferença na hora da prova. A diferença é que o aulão é um momento completamente diferente da sala de aula, onde a gente pode ter novas oportunidades de aprender de maneiras diferentes. E os professores sempre buscam o melhor para a gente, buscam inovar nos seus aulões. Então, é isso que eu espero durante os próximos aulões. Ana Carolina está no primeiro ano, mas sabe da importância de se preparar desde cedo para o Enem. Mas teve um atrativo que pesou na decisão de começar logo. Eu escolhi participar porque eu já ouvi falar que os professores são muito extrovertidos e dão coisas a mais que não em sala de aula. Então, é melhor para se preparar para o Enem. E eu espero que seja muito bom, como eu já ouvi falar muito bem deles. A aluna do cursinho pré-vestibular, Rita de Cássia, vai tentar conquistar uma vaga no curso de medicina. E não faltou ao aulão. A expectativa é muito grande, porque é uma forma mais contraída de você aprender, de você ter conhecimento. Tira aquela pressão da sala de aula, tira aquela formalidade, sabe? Mesmo eles trabalhando com seriedade, é muito mais gratificante, sabe? Ter um final de semana na escola, mas, porém, é um final de semana gostoso, porque você está estudando de uma forma diferente. E é muito bom. E eu fico muito feliz de participar. Depois da interação inicial com os alunos, a diretora da instituição, Edilene Medeiros, fez a abertura oficial do evento e reforçou, em suas palavras, o poder de acreditar em si mesmo e agir para conquistar. Esse ano, nós estamos com muito mais sede de que esses alunos participem, porque cada vez mais o aluno tem que estar preparado para o Enem e para as transformações de acordo com a base nacional comum curricular. Então, o estilo da questão, como é a abordagem, como essa aula vai ser dada, que é o que o professor vai fazer aqui. De forma descontraída, a equipe, ela vai, a equipe de hoje, de cada aulão, ela vai interligar até as suas questões para que o aluno entre no Enem de forma viva. Não é isso desde a abertura, é tudo temático, como hoje é a primeira, nós vamos trabalhar em acreditar em si mesmo. Então, já começa com a minha palavra, mas isso vai no geral das questões até o último professor. Quando ele encerrar, ele fecha. Dentro das questões, o que é que significa acreditar em si mesmo. A ocasião também foi para agradecer. É com uma expectativa muito boa que hoje a gente vai estar realmente abrindo todos os aulões que irão ocorrer ao longo do ano e não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente se alegrar, mas o mais importante, não tem como a gente ter fé e acreditar no nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que é quem, na verdade, nos dá toda essa segurança, nos dá todo o suporte para a gente nunca desistir. Em instantes, a gente mostra como foi a estreia da Maratona de Aulões para essas turmas que estão aí de olho no futuro profissional. Não perca! Festa regada, muito estudo e também dicas de tranquilidade. Assim foi o pontapé inicial dos aulões do FeraGel para os alunos do ensino médio. Enquanto uns aproveitavam o fim de semana para descansar e curtir o lazer, os estudantes fera acordaram cedo para encarar uma nova e proveitosa rotina. Durante toda a manhã de sábado, professores deram dicas nos principais temas relacionados sobre física, literatura, matemática e inglês. A estreia do Aulão FeraGel 2018 foi com o professor convidado de física, Valdênis. Ele já começou com questões na tela e deu exemplos na prática, que deixaram a turma segura e confiante de que física não é nenhum bicho de sete cabeças. No caminho de mão, você tem ele interresistente. O apoio vai no chão. Enquanto você tem ele interpotente, obrigatoriamente isso aconteceria, quando você tem o apoio e sua resistência é maior do que sua potência. Vocês acham que o apoio de Juca está entre a força potente e a força resistente? O que a gente tenta fazer aqui é mostrar que existe uma forma lúdica, tirando aquela pressão, digamos que da função de não ser da área, mesmo não sendo da área, mas para quem não é da área da essência da natureza, eu sempre digo em sala que ela é o desempate. E a gente tenta mostrar que a física está envolvida durante o cotidiano, no dia a dia, e que com conceitos básicos você consegue realmente entender, resolver e agregar o que o Enem quer, que seria, digamos, que você saber quem fez, quem está usando e como é usado. Então essa é a essência da física, hoje em dia, cobrada pelo Enem. O professor de literaturas de Econias disse que o momento é tanto de ensinar como de aprender. Uma troca de conhecimentos que para ele fica mais fácil, com o estilo de aula que o encontro proporciona. Se a gente olhar lá na letra A, então para a letra A, vocês perceberam algum verbo aqui na letra A ou não? Achei. Onde? Olha, olha para aqui, ó. A A, que é o verbo A, B, 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 B. Dado de forma irreverente, com criatividade, então se torna uma aula mais leve, uma aula mais tranquila, mais serena. Então o aluno, ele vem sem aquele peso, sem aquela obrigação, ele vem porque ele quer ampliar seus conhecimentos. E conhecimento é uma coisa acumulativa, todo dia nós aprendemos alguma coisa. Assim como o aluno está aprendendo hoje, num próprio dia de sábado, nós professores também estamos aprendendo com ele. Porque todos os dias o ser humano aprende alguma coisa. Então é uma aula descontraída, é uma aula leve, em que todos saem aproveitando alguma coisa. E para colher bons resultados, motivação não falta nunca na aula de matemática com o professor João Henrique. A estratégia é simples, porém infalível. Deixar os alunos com autoestima lá em cima, para fazer o Enem. A estratégia que a gente usa é a estratégia de motivação, de planos, de organização. De acreditar que realmente o Enem 2018 faz parte da nossa linha de trabalho. A gente muda totalmente a didática, na busca de deixá-los tranquilos, motivados. Na busca de deixá-los com um astral super, super elevado, não é isso? E assim, a autoestima deles tem que estar super bem. Então a gente vem com um aulão diferenciado mesmo. Um aulão que, com certeza, eles sairão daqui, assim, com todos os planos renovados. E a gente sabe que o diferencial do Vera, do Geo, é um diferencial de muita aprovação. Então, por isso que nos proporciona muito estudo e muita dedicação. Acreditar e quem acredita conquista. Quem acredita conquista. Quem acredita conquista. Quem acredita conquista. Então, ser fera é acreditar e conquistar. Quem vai passar no vestibular e no abraço. É saber se sentir infinito no universo, tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Para chegar lá, não tem moleza não. Mas com esse apoio e motivação que os professores Ferragel passam, a gente tem certeza que eles vão longe. E as provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano já estão com data marcada. Serão realizadas durante os dois primeiros finais de semana de novembro. Nos domingos 4 e 11. Portanto, os estudantes têm aí pela frente oito meses para se prepararem. Boa sorte para todo mundo. E não esquece, semana que vem a gente volta a se encontrar aqui na tela da TV Sol, no nosso Conexão Ferragel. Até lá. Tchau. Tchau.